Ordem do dia. Projeto de lei nº 03 de 2017, altera a lei complementar nº 177, de 26 de fevereiro de 2016 e da outras providências. Projeto de lei nº 11 de 2017, interessado ao Poder Executivo, dispõe sobre a transposição e transferências e remanejamento de créditos orçamentais no âmbito do Poder Executivo e Legislativo Municipal e da outras providências. Passaremos agora aos projetos do Legislativo, que estarão em segunda votação. Projeto de lei nº 40 de 2017, interessado Rogério Rezende Silva, institui a obrigatoriedade de divulgação de dados sobre a multa de trânsito no município e da outras providências. Projeto de lei nº 40 de 2017, interessado Rogério Rezende Silva, este projeto encontra-se em discussão, este projeto encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação. Projeto de lei nº 43 de 2017, interessado a Noêmio Vieira dos Santos, institui no calendário oficial de eventos do município de Itumbiara o mês de Espírita Municipal. Projeto de lei nº 43 de 2017, interessado a Noêmio Vieira dos Santos, este projeto encontra-se em discussão, este projeto encontra-se em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação. Aprovado em segunda votação.